Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, estamos mais uma vez aqui na Fazenda Santa Suzana, hoje para mostrar para vocês uma cena de campo, na realidade um registro selvagem que está acontecendo nesse exato momento, agora nós vamos virar a câmera para mostrar para vocês do que se trata. Bom pessoal, nós estamos aí diante do cavalo colorado por nome Domenic e está abrilhantando essa cena com a sua presença e nós estamos embaixo desse arvoredo, aqui nós temos um bu, aqui uma figueira e outra figueira, acompanhados da cadela pretinha então nós vamos nos achegar mais próximo aqui da sombra. E aqui do outro lado da cerca nós temos cinco pés de eucalipto e sobre eles nós temos uma quantidade grandíssima de caturritas. Queria que vocês já estejam escutando a sinfonia do canto delas, olha que maravilha, chega a me arrepiar em escutar essa sinfonia, vou ver aqui, eu consigo localizar alguma delas para puxar o zoom, vamos atravessar aqui a cerca, olha pararam, olha aí, algumas voaram, tem outras ali, olha lá, uma quantidade muito grande, olha aí, olha a debandada delas, olha lá, olha lá, que maravilha, achei, não tem preço poder contemplar uma cena dessa, vamos ver se consigo filmar alguma de perto. aí, vamos puxar uma ali, tem uma ali naquele galho ali, olha aí, vamos ver se ela para ali, olha ali, coisa linda, olha ali, que maravilha, olha aí, 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 olha tá feito o registro aí essa cena selvagem acompanhados aqui da cadela pretinha dos seus filhotes olha aí, e segue-as as caturritas sobrevovendo aí elas saem desse bosque e vão pra aquele outro atrás ali do galpão se tu gostasse desse vídeo não te esquece de curtir ele e te inscrever lá no canal e se por acaso ele te fez relembrar alguma fase da tua vida deixa aqui o seu comentário quem sabe a tua infância, adolescência enfim então tá pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo até a próxima a próxima a próxima e aí Tchau, tchau.